Salve galera, bora resolver mais uma questão do NPPL de 2020, essa é a 170 do Caderno Azul. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora resolver. O motorista fez uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a velocidade média na qual o motorista viajou foi de 90 km por hora. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade média foi de 80 km por hora. A viagem toda durou 1 hora e meia. Qual a velocidade média do motorista em km por hora no último trecho dessa viagem? A gente vai precisar descobrir quanto tempo ele gastou nos dois primeiros trechos. Porque o primeiro, de 30 km, ele estava a 90 km em 1 hora, que é 90 km por hora. E ele fez 30 km. Em quanto tempo? Repara que aqui dividiu por 3. Então aqui também vai dividir por 3. 1 hora dividido por 3 dá 20 minutos. Então esse primeiro trecho ele fez em 20 minutos. O segundo trecho, que ele estava a velocidade de 80 km por hora, ele fez em 40 km por média de velocidade. Então ele gastou metade, que seria 30 minutos. Então nos dois primeiros trechos, ele gastou 50 minutos. Então o que sobrou para o último trecho? Gastou 50 minutos, então faltam 40 para ele fechar a viagem. Então ele vai ter que fazer 40. Em 40 minutos ele vai ter que fazer a quilometragem que falta. Ele já percorreu 70, então faltam 30 km. Quantos quilômetros por hora deve ser essa velocidade? Uma regra de três simples aqui. Então 40x é igual a 30 vezes 60. Vou cortar um desses zeros com um desses zeros aqui. E aí fica x é igual a 3 vezes 60, que é 180, dividido por 4. 180 dividido por 2 é 90, dividido por 2 de novo, 45. 45 km por hora é o que a gente encontra na letra A. Está a fim de se preparar para o Enem? Nós temos nosso curso semanal gratuito, toda segunda-feira, às 19 horas. E o nosso preparatório, que o link está aqui na descrição. Não deixa de se inscrever. Até a próxima.